Doutor João Alquerque, bem-vindo ao Espaço Entrevista Diário de Minho, de IMTV. É presidente da Associação Comercial e Industrial de Barcelos desde julho de 2012. A caminho dos 12 anos de presidência, que balanço é que faz deste mandato que lhe foi conferido pelos comerciantes e industriais do Conselho, a quem sempre disse que a instituição é a defesa dos interesses dos dois setores? Bom, obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui na Diário de Minho, de TV. Portanto, primeiro felicitar-vos por esta iniciativa e por estarem a avançar de uma forma tão firme já nestes passos do multimédia. Como disse muito bem, este Acibe é o espaço de defesa dos empresários do Comércio, Indústria e Serviços. E o presidente da Acibe e todo o seu elenco de órgãos sociais têm feito ao longo do tempo precisamente isso, de defender os interesses, sempre de uma ótica não partidária, de uma ótica de defesa verdadeira do deciso empresarial. O que é isso que as associações empresariais têm que fazer? Não fazer política, fazer uma ação claríssima de defesa dos interesses das empresas, dos empresários e dos seus trabalhadores. É sido isso o nosso roteiro ao longo destes anos, difíceis. Eu recordo que passamos por um período de troika, por um período de Covid, onde as associações empresariais tiveram um papel fundamental para que muitas das empresas tenham conseguido sobreviver e ter tido a coragem, eles próprios empresários, os mecanismos e meios para se manterem. Foi um papel fundamental. E estamos agora neste período também conturbado de inflação, de guerra na Ucrânia, de decréscimo também de alguma atividade empresarial, mas sempre mantendo, como disse bem, a defesa dos interesses das empresas que é esse nosso papel. Quando assumiu a liderança da ACIM, o Conselho estava confrontado com sérios problemas. É hoje uma das economias mais fortes da região mino. O avanço que conseguiu, falo-se, ficar satisfeito, ou se sente que a região poderia ter contribuído, e Barcelos também, para ir, a economia local ter ido mais longe? Há sempre espaço para irmos mais longe. E se virem aquilo que nós vamos fazendo e dizendo ao longo do tempo, principalmente nestes últimos anos, nós ainda estamos muito aquém do nosso potencial. Está a região, no seu todo, em especial o nosso quadrilátero, em que nós, do ponto de vista da ACIM, defendemos que o quadrilátero tem que ser muito mais firme, muito mais forte na defesa dos interesses da região, como um todo. É quase um milhão de habitantes, entre as quatro cidades, os quatro concelhos e a sua envolvente, é quase um milhão de habitantes, 980 mil. Portanto, temos muitos mais direitos do que aqueles que estamos a receber, do ponto de vista de financiamento público, de financiamento do Estado, de programas comunitários. Portanto, podemos ir mais longe, mas também dentro do Conselho de Barcelos, onde propriamente não temos tido a velocidade que poderíamos ter e que o Conselho merece. Nós temos 372 quilômetros quadrados, 120 mil habitantes, mais de 13 mil portas abertas, isto é, mais de 13 mil empresários de porta aberta, ainda vivos a trabalhar, a darem o seu melhor no comércio, na indústria, nos serviços, nos cafés, nos restaurantes. Podemos ir mais além. Obviamente, que olhamos para este passado recente, também com o outro lado da satisfação, de ver que não houve recuo, que houve sempre um aumento e ir em frente, e isso também nos deixa muito satisfeitos, mas insisto, podemos ir mais, podemos ir mais longe, se também tivermos coragem, decisões e apoios para projetos de maior calibre, que é o que o Marcelo está precisando neste momento. Na sua carreira como dirigente de uma associação empresarial, teve um grande confronto com o centralismo de Lisboa, na década de 90, que chegou a vaticinar o fim do setor têxtil. O Dr. O Engenho João Alquerque bateu-se pela continuidade dos textos e apresentou o setor como de futuro. O que é que o fez acreditar que, de facto, os textos tinham futuro, numa altura em que até o Ministro da Indústria vaticinava o fim do setor com a globalização? É verdade. Tempos difíceis desses, nas quais parecíamos uma voz no deserto, quando dizíamos que o têxtil iria renascer e iria ser uma pedra fundamental. E passamos desse ministro, que dizia muito bem, que dizia que era um setor obsoleto e um setor para eliminar, àqueles que ainda até há pouco tempo, há poucos anos atrás, diziam que era um setor absolutamente fantástico. Esse é o problema do nosso país, que é as ondas de moda, ora está bem, ora está mal, ora eu gosto, ora eu não gosto. E não é possível continuarmos nesse mecanismo. E, na altura, o que é que nos fez pegar nesse touro e ir defendê-lo? E defendemos-o não só junto dos ministros, não só junto dos governos da altura e posteriores, como defendemos junto de algo que também, enfim, passado este tempo já podemos dizer, junto, por exemplo, da banca. Nós tivemos muitas reuniões em Lisboa com a banca, no sentido de mostrar números, mostrar tendências, mostrar valores que perspectivavam já que o têxtil iria aguentar, vindos de fora, dados internacionais, porque infelizmente em Portugal não os havia, para justificar junto da banca que aliviassem um bocadinho o pé do acelerador da retirada de crédito, que estava a levar a muitas insolvências. E o que nos levou a isso é um fator que ainda hoje se mantém. Não é possível mudar 72% da dependência de Barcelos, do setor têxtil, de uma década para outra ou de uma geração para outra. Precisávamos de muito dinheiro, de muitos recursos que o país não tem nem terá. E, portanto, só havia uma alternativa, defender o que tínhamos. Parece que o tempo nos deu razão, parece que conseguimos afirmar isso. E foi um pouco este elan que ajudou a formatar uma envolvente de melhor reconhecimento regional sobre o setor têxtil, onde houve um período em que quase éramos a voz única que dizia que havia futuro. É verdade. Mais recentemente, nos finais de 2022, voltou a colocar Barcelos no mapa da economia nacional, quando juntou aqui algumas das empresas mais emblemáticas no Fórum da Indústria da Região. E voltou a apresentar um projeto inovador também, como o tinha defendido na defesa do setor. A criação de Barcelos como cidade têxtil. Em que pé é que está esse projeto? Bom, está em passos muito acelerados. Espero que ainda em 2023 tenhamos significativos avanços nesta matéria. Portanto, como disse muito bem nesse Fórum, o Sr. Ministro da Economia deu-nos um aval total à ideia, ao conceito e ao projeto. Estamos a trabalhar, do ponto de vista local, essa iniciativa. E esperamos, esperamos verdadeiramente, ter também, do ponto de vista da autarquia, o reconhecimento do projeto como um projeto essencial, com a respectiva alocação de recursos, com a respectiva alocação também de esforço, no sentido da sua defesa. É um projeto que o tempo voltou a confirmar que é essencial. O país precisa de crescer no valor acrescentado dos produtos que faz. Nós podemos escolher qualquer marca do mundo, qualquer. A mais fraca à mais luxuosa, ela faz algumas peças em Barcelos. Principalmente as marcas de maior qualidade fazem peças em Barcelos. Isso quer dizer que a qualidade da nossa indústria é excelentíssima, não é excelente, é fantástica. O que é que nos falta? Falta-nos dar o salto em frente da marca própria, que não é uma marca do empresário, mas é uma marca coletiva, do valor acrescentado, da capacidade de buscar outros clientes que paguem mais por cada peça. Nós estamos aqui a discutir cêntimos por peça. Ora, isso tudo faz-se de uma estratégia coletiva muito forte, que não é um empresário, nem um grupo de empresários que o pode fazer, mas sim a sua associação empresarial e os seus empresários, a sua autarquia, o Ministério da Economia e um esforço conjunto. Esse é o sentido, e recordo aí muito bem que é um projeto cuja validade o tempo também veio a evidenciar que é necessário, principalmente também na componente material de infraestrutura de parque tecnológico que nós não temos em Barcelos e que é necessário. Falou há bocadinho que para o setor continuar a desenvolver-se e a ganhar mais força no mercado internacional, precisa também do apoio da banca, os incentivos financeiros. Esse projeto da cidade de Têxtil também está na dependência de financiamento? Também está na dependência de financiamento, embora nós seguimos uma política aqui de autonomia de cada um dos projetos, isto é, o conceito da cidade de Têxtil, na sua componente física, portanto, parque industrial, parque tecnológico, infraestrutura física, que é necessária, fundamental, componente de máquinas, maquinaria, portanto, máquinas de milhões de euros que é impossível serem compradas pelos empresários individuais, e parte imaterial, portanto, construção de marca, construção também de canais de distribuição, tudo por aí fora. Estas três envolventes têm capitais próprios, capitais da banca, capitais de fundos de investimento, capitais de empresários e, necessariamente e obrigatoriamente, terão que dispor também de capitais dos fundos comunitários. Estamos a falar de um volume de investimento de que grandeza? Neste momento, o projeto, contando com a parte material, física, infraestrutura, o projeto no seu todo estará na faixa dos 200 milhões de euros. Aí dentro deste projeto, entra também um projeto da Câmara Municipal, que é a construção de uma área industrial de grande dimensão e capaz de atrair uma multinacional que seja uma espécie de chapéu para a indústria aqui do Conselho, como tem Braga à Bocha, ou como tem Quimarães ao Alto Parque, ou como tem Famalicão na Leica e a Continental. Acompanhe a ideia da Câmara de que esse parque deve ser feito em parceria com o município de Spauzende. Tudo o que seja parcerias e sair fora da caixa e fora do individualismo é aquilo que nós defendemos. Basta ver o comportamento da CIP do ponto de vista associativo. Estamos em tudo o que é associativismo e somos fomentadores do associativismo. O Conselho Empresarial do Cavalho e do Ava, a Confederação Empresarial do Minho, estamos na Confederação do Comércio, estamos na Confederação da Indústria, da CIP. Tudo o que é parcerias, juntar e esforço conjunto, nós estamos nisso e somos partidários. Uma área, como a que referiu que a autarquia quer fazer em parceria com a autarquia de Spauzende, parece-nos bem. E se trouxer uma grande multinacional, muito melhor ainda, porque como eu referi há pouco, acho que o Conselho de Barcelos está muito aquém das suas potencialidades. Nós estamos com baixo índice de infraestruturas de apoio, temos dificuldades enormes em muitos setores e o que é que nós precisamos? Precisamos também de locomotivas. Ora, se vier uma multinacional forte com capacidade de investimento e que traga por sua vez subcontratação diferenciada, para nós, perfeitamente, estaremos sempre dispostos a apoiar isso e esperamos, já agora aproveitando também a pergunta, e esperamos poder dar o nosso, sermos requisitados para darmos o nosso contributo a esse projeto. Olhando para o tecido empresarial do Conselho, está na área do comércio e da indústria, vê Barcelos mais comercial ou mais industrial? Ou qual a realidade que deveria desenvolver, ou que precisa desenvolver-se mais? É uma pergunta curiosa, porque ela normalmente passa muito despercebida à generalidade das pessoas. Barcelos tem um equilíbrio enormíssimo entre setor comercial e industrial. Nós estaremos a falar 1.400 milhões na área industrial para uns 1.200 milhões na área comercial e de serviços. Portanto, há aqui um equilíbrio que não é usual encontrar no país. É verdade que nós no país encontramos alguns conselhos com uma componente industrial mais forte e, portanto, a parte de faturação, o volume de negócios do comércio é muito baixa, ou a generalidade dos conselhos do país à volta do comércio e dos serviços, da agricultura e pouca indústria. Ora, Barcelos tem este equilíbrio. E é isso que faz disto um motor muito interessante, porque conseguimos empregar muitíssima gente na componente industrial, mas conseguimos dar estabilidade social, e estabilidade também no território das freguesias, que são 89, enfim, 61 do ponto de vista legal, mas continuam a ser 89, dando vida através do comércio, dos cafés, dos restaurantes, dos prestadores de serviços. Isto é ímpar no país. É um daqueles exemplos que deveria ser um case study nas universidades, porque conseguimos manter aqui um equilíbrio comércio e indústria. O que é que nós precisamos? Precisamos de aumentar forçosamente a componente industrial para níveis ainda maiores, diversificados, locomotivas, como a que referiu, que não tem que ser um enorme multinacional só, também podem ser de média dimensão, mas nós precisamos de não deixar arrefecer o nosso motor industrial. No dia em que isso aconteça, teremos um desastre de proporções bíblicas no Conselho de Barcelos, por isso, voltem a assistir, aquela defesa que referiu muito bem dos anos 90, de que não é possível abater o setor têxtil. Nós não podemos deixar cair o setor têxtil. É impossível. No dia em que isso aconteça, nós teremos um desastre econômico e social em Barcelos e é a obrigação de todos fazer essa defesa. Uma outra defesa que há cinco têm feito é a do comércio não deixar cair nas mãos das grandes superfícies da distribuição. Tem sido uma luta fácil? Não. Muito difícil. E até devo dizer que no mandato de anterior gestão autárquica foi uma luta muitíssimo difícil, porque a legislação mudou e permite hoje que as unidades de média dimensão sejam quase todas autorizadas do ponto de vista municipal e não com parceiros nacionais, e portanto vimos um bocado aflitos, para manter os níveis do comércio tradicional versus o comércio da grande distribuição. É uma luta difícil, uma luta que move com grandes interesses económicos, mas como é visível ao longo destes anos, o presidente da Cib, a sua direção, os seus órgãos sociais, têm feito uma acérrima defesa do comércio tradicional e mantemo-nos nisso. Encontraram-se sempre a Cib pela frente quando tentarem colocar aqui um centro comercial de grandes dimensões, quando tentarem aqui fazer novas unidades comerciais, como temos feito, combatendo com as armas que a legislação atual nos permite, que são obviamente inferiores àquelas que existiram em tempos anteriores. No que se refere aos centros comerciais, que é um grande cancro para o país, ainda hoje podemos dizer com dados, e está provado que é um cancro para o país, um cancro económico, um cancro de desenvolvimento, focos de importação em vez de economia local, focos também de destruição da capacidade harmoniosa de viver em sociedade, porque as pessoas enfiam-se no centro comercial e não convivem em sociedade. Nessa matéria nós também somos intransigentes, o Barçalos não precisam do centro comercial quando tem os de Braga a 15 minutos e, portanto, quem quiser tem uma autostrada, uma A11 muito rápida para as catedrais do consumo que já existem, e não precisamos de mais em Barçalos. O terceiro empresarial do Barçalos terá tido em 2022, os números definitivos ainda não são conhecidos, o melhor ano no plano das exportações e deve ter seguramente ultrapassado a fasquia dos mil milhões de euros. essa evolução que se acentuou nos últimos cinco anos é fruto apenas do trabalho dos empresários ou tem por trás uma estratégia concertada que envolve várias instituições nas quais já é um parceiro fundamental? O que tudo ajuda, o grosso, é trabalho dos empresários e temos sempre que elogiar o tecido empresarial e os seus empresários porque em adversidade responderam muito bem. O fórum de indústria que referi ainda há pouco tempo, se recordarem na minha intervenção, tinha dito que estávamos a três milhões de ultrapassar os mil milhões de exportações e, portanto, ultrapassamos. Isso é mérito dos empresários. É óbvio que tudo ajuda e contribui a que pacificando a envolvente e dando alguma energia à envolvente, as coisas estão não melhores. E é óbvio também que há a Ciba de uma forma persistente, insistente, com a sua defesa do tecido empresarial, com muitas das medidas que toma e que não são visíveis e que tomamos diariamente na defesa dos interesses dos empresários, fazendo uma acérrima defesa também das condições que estão à volta das empresas para que não sejam tão perjudicadas. Muitas vezes, por fatores terceiros, isso também tudo ajuda ao desenvolvimento. Há um trabalho fantástico que tem que ser feito a partir desta base maravilhosa dos empresários que nós temos na região e é tentar uni-los e fazer crescer. Insisto sempre nesta tónica, sempre que me dá essa oportunidade. Temos muito potencial para crescer, muito potencial para crescer e temos fortes riscos para crescer. Ora, isto tem que nos obrigar a ser muito mais profissionais, muito mais unidos e projetos de grande envergadura. No quadro regional, Barcelos tem ligações privilegiadas a Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão através do quadrilátero urbano. É uma realidade que apenas funciona no plano político ou também se mostra no domínio económico? Bom, eu tenho alguns dias em que eu brincava sobre essa matéria. Acho que esses dias já estão ultrapassados, já estão melhores. Em que o quadrilátero de certos dias era triângulo, outro dia era do ângulo e havia dias em que era unângulo. Isso tem que ser ultrapassado. Tem que haver projetos coletivos, fortes, com energia. Tem que haver ambição. A região tem que ter ambição. Do ponto de vista econômico, o que é verdade é que há aqui uma fronteira Cávado-Ave que também tem que ser ajudada a ser diluída. As comunicações, como também existe uma fronteira entre Cávado e Ulimã. E isto tem que ser ajudado a diminuir. Tem que haver também projetos mais coletivos do ponto de vista empresarial que nos permitam descer estas barreiras e fomentar as parcerias entre estas três nudes. Cávado-Ave e Minho-Lima. É um trabalho que está a ser feito também do ponto de vista associativo empresarial com a Federação Empresarial do Minho. É um processo que obviamente é lento. É um processo também ao envolver muitas entidades e muitos empresários demorar ao seu tempo, mas tem que surgir. Forçosamente tem que surgir e o quadrilátero tem que se afirmar como uma grande figura de defesa desta região. As associações empresariais têm também funcionado como uma espécie de entrada a essa evolução conjunta. Não, não. Pelo contrário. Acho que crescemos muito do ponto de vista da associativa empresarial. Hoje as associações empresariais são muito profissionais, têm bons quadros e trabalhamos em conjunto. Damos saltos significativos nessa matéria. Julgo que o facto de existir agora uma confederação empresarial no Minho que junta Cava-Ave e Minho-Lima é a prova da maturidade associativa e da afirmação também do tecido empresarial, junto do tecido empresarial, em crescimento. Nos próximos meses também, nos próximos anos, veremos a confederação empresarial no Minho a afirmar-se como uma grande força motriz da região. A falta de ligações da autostrada que liga Barcelos aos parques industriais tem sido apontada como uma limitação ao desenvolvimento da economia e ao aumento da competitividade. Como é que a Açídeo tem encarado o constante adiamento da construção dos novos de ligação aos parques empresariais? Nós precisamos de perceber no país que o ano de 2023 não é o ano de 1993. Nem sequer é o ano de 2003. Estamos noutro mundo onde o tempo é um bem precioso, onde a competitividade que refere, e muito bem, juntamente com a produtividade das empresas, são os nossos dois calcanhares. Calcanhares daqueles que nós temos na economia que precisamos de corrigir. E tudo conta. Todos os fatores que ajudem a minimizar custos e aumentar a velocidade da resposta e a velocidade de estarmos nos mercados é absolutamente decisivo. Os novos de autostrada não faz sentido que estejam atrasados. Nós aqui em Barcelos precisamos de um novo de autostrada na Uxa para cobrir a zona norte do Conselho. Não faz sentido nenhum. Hoje com as novas tecnologias já nem sequer é preciso portagens, basta o sistema automático. As ligações das autostradas aos parques industriais. Porque a maioria dos parques industriais foram mal construídos e hoje estão rodeados de habitação, são um enorme problema de comunicação. Aquilo que nós precisamos é de minimizar os tempos de chegada a esses parques industriais e termos a coragem de fazer na região novos parques industriais fortes, grandes, com boas ligações e acima de tudo com um outro fator que está em direto à sua pergunta e que se chama logística. Nós precisamos de ter logística colocada também nos nossos parques industriais e é um fator decisivo. Nós também estamos a trabalhar num projeto desses, um projeto que esperamos também em breve prazo podemos colocar a público, mas sem dúvida nenhuma que a região está a precisar enormemente de uma maior taxa de competitividade nesse fator. Disse há alguns anos que a região perdeu uma oportunidade única ao prescindir a uns anos da luta pela construção de uma via ferroviária que ligasse às várias cidades de quadrilátero. O plano ferroviário nacional apresenta soluções que já alguns partidos disseram que é um plano rodoviário. Estamos a andar para trás também aí. Quando já há dez anos que o quadrilátero definiu a ligação das quatro cidades de grande dimensão do Minho por ferrovia. Fico chocado. Verdadeiramente chocado. Quando se diz que uma ligação de metro ou ferrovia do quadrilátero é cara e não é sustentável. Eu respondo, sempre com muita firmeza, o que é que se passa com as ligações de metro em Lisboa e no Porto se elas estão sustentáveis, se elas dão lucro. E também digo com muita firmeza que os cidadãos portugueses que vivem neste quadrilátero são cidadãos de segunda em relação aos cidadãos que vivem no Porto ou em Lisboa. e este é um assunto sério porque é um assunto que não é para nós os dois, é um assunto para muitas gerações futuras. E é um assunto que tem que ser levado a sério pelas entidades locais do quadrilátero como também pelas entidades nacionais. A questão da ferrovia a ligar os quatro é uma questão de Estado e estratégica. Renunciar a isso é um crime. E a ligação via rápida Porto Vigo com Paragem em Braga o que Barcelos tem reclamado também porque também faz parte da economia e também tem muito para exportar. Aqueles que vão ver esta entrevista e espero que também a entrevista é escrita eu sugiro que por favor peguem num mapa e façam um desenho do que é que é uma ligação Porto Vigo. Isto é, se a ligação for a Braga faz uma curva para a direita a 90 km por hora faz uma curva para a esquerda a 90 km por hora e depois vai em linha reta. Se passar para o Barcelos é tudo em linha reta e vai a 220, 260. Eu acho que o desenho existiu há muitos anos atrás na época do governo do engenheiro Sócrates portanto havia três soluções uma junto à costa uma que é esta que acabei de referir que faz as curvinhas todas e uma em linha reta. Eu acho que era fácil perceber que era de linha reta Porto Vigo passa pelo Conselho de Barcelos estação intermodal colocada a norte do Conselho de Barcelos com a ligação a Braga. Parece que não será essa a solução vamos andar às curvas a 90 km por hora e uma vez mais perdemos competitividade que é o que está em questão. O país tem em fase de concretização o plano de recuperação e resiliência que supostamente era para relançar a economia. No caso de Barcelos os investimentos que foram já anunciados para o Conselho são aqueles que fazem justiça à dimensão e ao peso que o Conselho tem no plano nacional. Não. O Conselho precisava de mais investimento mais diversificado precisava de mais dinheiro sem dúvida nenhuma mas também quando falamos do PRR também percebemos que a componente que seria mais estratégica que é aquela que é ligada às empresas é muito deficitária. Portanto, quando falamos das agendas de inovação que é onde vai estar o grosso do dinheiro alocado elas pouco ou nenhum impacto terão no que é o tecido empresarial normal e que está feito para as grandes empresas para grandes consórcios. Será uma locomotiva provável que seja tenho as minhas dúvidas atendendo alguns dos consórcios que vão levar muito aquele dinheiro. Dizem que é uma locomotiva vamos acreditar que sim esperaremos por resultados. Deveria ter havido alguma preocupação em se apoiar a partir do PRR o desenvolvimento das verdadeiras médias empresas que caracterizam o país. Já não falo das grandes das médias e isso não está no PRR. No entender da CIM quais eram os projetos que eram fundamentais financiar pelo PRR? Voltamos para a sua pergunta anterior. Não consigo perceber como é que há 750 milhões para fazer meia dúzia de quilómetros numa linha em Lisboa e não há 500 milhões para fazer o método quadrilátero. Por exemplo. Barcelos tem de 28 de Abril a 3 de Meio as festas das cruzes que são já uma imagem de marca do Conselho e da região. São a primeira grande rumaria do Minho. a CIM tem sido chamada a colaborar na elaboração das atividades. Não, isso é um trabalho municipal. No entanto, eu referia que nos anos 50 nos anos 40 julgou também as festas eram organizadas pela Associação Comercial da altura. Pelo Grémio, neste caso, porque estaríamos na altura do Grémio. Mas desde há muitas décadas que é um trabalho municipal, mas no qual nós nos revemos completamente porque, sem dúvida, são a grande rumaria do Minho. Eu não diria que seria a primeira rumaria do Minho, puxaria aí para a Brasa Passardinha daqui dizendo que é a grande rumaria do Minho e é, sem dúvida, um momento único do Conselho de Barcelos, cada vez mais com maior reconhecimento e com maior participação anualmente. O impacto que tem no setor comercial é compatível com o investimento público que é feito nas festas? Sim, sim, sim. É daquelas coisas que eu acho. É um momento de dinamização da economia? É um momento de dinamização, mas é, acima de tudo, aquilo que nós temos defendido. Nós não podemos ter só uma métrica de deve haver instantâneo. temos que também considerar o que são os investimentos de médio e longo prazo. Cada vez que se faz uma festa das cruzes e vêm centenas de milhares de pessoas frequentar essas festas, nós estamos a pôr um cartão de visita único e faz com que as pessoas repitam, voltem. O trabalho conjunto que tem que ser feito e, sim, é necessário um trabalho conjunto que eventualmente precisa ser alargado, é como é que nós conseguimos que aquele cidadão que veio às festas vem cá depois e se torna um turista, um visitante que repete o Conselho de Barcelos. Mas o balanço é tremendamente positivo. Tem uma origem luso-galeica. Como é que vê com essas origens o dia que as festas dedicam ao designado Dia do Espanhol? É uma programação suficiente para a grandeza da dimensão que as festas têm e da afluência que têm do público espanhol? O que é verdade é que, recordando os tempos em que eu era criança ou adolescente, esses dias tinham maior peso e maior significado. Isso foi descendo. Julgo que foi descendo não devido ao lado português, mas mais devido ao lado de Pontevedra, que é o parceiro, a cidade parceira de Barcelos. Pode crescer mais. Pode crescer mais. São precisamente essas origens luso-galaicas que me fazem um cidadão inconformado muitas vezes com o ritmo lento que nós seguimos. Ainda não é ligado às origens, mas nos laços familiares teve, creio, um tio-avô que foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Barcelos na fase da implantação da República. É verdade. É uma permaneção de que... Não. Definitivamente não e em público dizer não. Nunca esteve nem estará nas minhas ambições algo semelhante. Já poderia ter provado essa água e não. Mas não seria a primeira vez que um presidente passava a presidente da Câmara Municipal? E ainda bem que eu coloco à questão para que fique gravado e, portanto, possa ser dito em público e repetido até a exaustão, não. Eu acho que nenhum presidente de nenhuma associação empresarial deste país, nenhum, deveria ter ambições políticas porque não fará bem o seu serviço de defesa dos empresários. Eu acho que um presidente de uma associação empresarial, como estava no início da sua primeira pergunta, tem como única obrigação de defender as empresas. As empresas, os empresários e acrescento os trabalhadores porque sem isso não conseguimos ter deciso empresarial. Quando se começa a ter a perspectiva de que ele pode ter uma segunda ideia, estraga-se tudo. E, definitivamente, e olhando muito fixamente para as câmaras, não. Engenheiro Miguel Albuquer, João Albuquer, desculpe, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer ter o teu caso.